Há 10 anos longe da escola, a estudante de direito voltou a ver os conteúdos do ensino médio. Do computador de casa mesmo, Maynard se prepara para a prova do Enem em outubro. Prático, é fácil, acesso a qualquer estudante, mesmo que não tenha muito conhecimento em informática, sabendo um pouquinho de internet, tem fácil acesso a ele. Apostilas para o Enem e vestibular, videoaulas com matérias do ensino médio, fórum para discussão de conteúdos com professores qualificados, tudo isso de graça na internet. O sesiclic.org.br é uma iniciativa do SESI Paraná, Secretaria Estadual da Educação e ONG em ação, que tem igualado as chances dos estudantes paranaenses entrarem na faculdade. Para aquele aluno que não tem condições de pagar, para aquele aluno que mora às vezes distante de uma grande cidade, que não tem acesso a um cursinho preparatório para o Enem e para o vestibular, cidades principalmente do interior ou um bairro muito distante do centro da cidade. É uma ferramenta fantástica para esse aluno se preparar bem para o Enem e para o vestibular. Pâmela terminou o terceirão no ano passado e agora quer passar no Enem para conseguir bolsa na faculdade. A comodidade e a qualidade do conteúdo fizeram ela escolher o cursinho online. Faço o cursinho e também utilizo ele como uma ferramenta para estudo mais em casa. Daí me ajuda bastante.